Tudo bem galera? Bom, no princípio eu tô aqui hoje pra mais dar um recado do que falar qualquer outra coisa E muita gente já viu aí, muita gente já sabe E bandido é bandido, em qualquer lugar do mundo Só que não sei como, no Brasil eles conseguem reinventar, como diz o meu amigo Paus do Lá Eles conseguem reinventar, conseguem criar Coisas que até a NASA tem que estudar, é incrível E o golpe dessa vez tá sendo pelo WhatsApp É importante que você escute esse vídeo até o final, pra que você não alegre desconhecimento Parece uma coisa simples, mas é muito importante Porque hoje em dia o WhatsApp se tornou uma coisa fenomenal pra tudo Comunicação de empresa, de família, de tudo É uma coisa essencial, se tornou essencial na vida de todo mundo E como os bandidos ficam sabendo disso, correr atrás de achar um jeito de ganhar e conseguir dinheiro e roubar pelo WhatsApp A situação é a seguinte, o Fantástico mostrou domingo alguma coisa sobre esse golpe Esse golpe consiste no seguinte, era um funcionário, se eu não me engano, acho que era da Vivo, da Oi Me perdoe se eu estiver errado Que lá dentro, ele conseguia clonar o número da pessoa E clonando o número da pessoa, o cara vai em qualquer loja Ele pede um chip, olha, eu quero um chip novo E coloca aquele número lá, com esse número aqui O que acontece? Essa pessoa com esse chip Novo Ela vai pegar e baixar o WhatsApp no seu aparelho E automaticamente, como o WhatsApp faz backup de tudo Vai entrar ali tudo o seu histórico De foto, de mensagem privada Conversa com os amigos Ele vai saber tudo da sua vida Aconteceu esse caso aí com o empresário no Rio Grande do Sul O bandido clonou Gente, isso não é coisa de fantasia não, isso é real É real O cara clonou o número dele O bandido sabia todo o histórico O comparsa dele pegou o número Ele foi na loja, conseguiu clonar Isso é tudo combinado Porque onde tem gente boa trabalhando, sempre tem um traidor, um Judas Seja em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa O cara conseguiu clonar E ele conseguiu, ele perdeu mais de 100 mil reais Que a secretária dele recebeu o WhatsApp dele Com a foto dele, tudo normal, certinho Recebeu o WhatsApp dele Dizendo que ela tinha que fazer uma transferência para determinada conta Ela olhou o número do patrão A secretária, ela que mexe com as coisas ali E fez a transferência E isso vem se estendendo pelo Brasil afora É muito perigoso O Fantástico mostrou isso, mas não mostrou como se precaver disso Não seja egoísta Pegue e compartilhe esse vídeo Eu vou mostrar para você Independente se você gosta de mim ou não gosta Se você curte meus vídeos ou não curta Pegue e faça isso Compartilhe com os outros Para alertar, para evitar de cair nesse golpe Golpe está cheio por aí É super complicado Eu vou mostrar mais ou menos para vocês aqui Que é muito simples de você zerar isso O cara não tem chance É uma coisa fácil, fácil, fácil de fazer E em duas etapas Eu vou fazer aqui uma preliminar para vocês verem E vocês vão olhar aqui Você vai achar o teu WhatsApp No caso Deixa eu achar ele aqui Está aqui E vai ficar meio claro aqui Deixa eu me distanciar Aqui em cima desse cantinho Você vai ver que tem três pontinhos Você clica aqui E vai aparecer aqui Configurações Ruim que não dá de focar Aqui Configurações Talvez esteja invertido aí Clicou em configurações Você vai aqui Conta Verificação Em duas etapas Ó E aqui vai aparecer esse Ativar Gente, pelo amor de Deus Guarde a senha Manda No seu e-mail E depois você guarda lá no seu e-mail Alguma coisa Não esqueça disso E você coloca aqui Ativar Aqui ele vai pedir uma senha de quatro dígitos De seis dígitos Você vai digitar Eu vou digitar aqui E vou Confirmar Ó Eu já tenho um número de cabeça E aqui ó Vai aparecer para você digitar o seu e-mail E-mail Você digita o seu e-mail Certo? Ele Vai confirmar Ó aqui ó Avançar Confirma o e-mail novamente E Salvar Pronto Acabou o problema Porque se Alguém clonar o seu número Ou baixar O WhatsApp Como aconteceu Nessa matéria Que apareceu no Fantástico Ele vai pedir O bandido Vai pegar o número Vai clonar Ele vai baixar o WhatsApp Ele vai tentar instalar No aparelho dele Ele vai pedir Esse número de verificação Em duas etapas E ele não vai conseguir Porque ele vai precisar Da senha que você digitou ali E o seu e-mail E ele não vai ter É onde você vai sanar o problema Tome cuidado gente O golpe está aí Está aberto Escancarado Para todo mundo Tem gente que Principalmente Quem manda nudes Assim Pessoa Foto íntimo Essas coisas Cuidado Que isso aí Pode cair na internet Cair em qualquer lugar Manda número de conta Senha de conta Código de empresa Código de qualquer coisa Manda pelo WhatsApp Você não está livre De um golpe Então tenha muito cuidado É muito simples A pessoa fazer isso Basta ele ter um contato Ele vai clonar seu número Baixar o WhatsApp Ele vai usar o seu número Certo? Seu número Ele vai ter o WhatsApp dele Vai baixar todas as suas mensagens Todo histórico seu De mensagem De senha De foto Tudo E você vai Acabar cair no golpe Tem gente que Fazendo extorsão Olha eu tenho Tal coisa sua Tal coisa sua Sei da sua vida Sei que você tem amante Sei que você tem Anda com fulano Com ciclano Eu quero tanto de dinheiro Para poder Não te extorquir E ele sabe o número de você Da sua cadeira Porque você Tem um monte de coisa No seu WhatsApp O seu WhatsApp O WhatsApp ultimamente É Um livro aberto É a sua vida Você acha que está Isento E que é tudo privado E não é Tome cuidado É muito Muito fácil Você cair num golpe Faz isso Cadastre ali Guarda a tua senha Depois envia a sua senha Por um e-mail Marca em algum lugar Dá um jeito Uma senha que você Não esqueça Jamais E guarde pra você Que se acontecer isso A pessoa não vai ter como Abrir suas mensagens Mesmo que seu número Seja clonado Não seja egoísta Compartilha Se você achar interessante Esse vídeo E eu acho que é uma informação útil Para todo mundo Essa matéria saiu no Fantástico Muitas pessoas Foram enganadas com isso Estão sendo enganadas com isso A bandidagem está aí Está correndo atrás do prejuízo Estão reinventando cada dia Em todo lugar do mundo É assim E olha Desculpa falar Mas é São muito criativos Muito criativos mesmo Então Faça isso Que você vai estar Praticamente seguro Se o WhatsApp Não vai ter como clonar A pessoa não vai ter como descobrir Se você perder o telefone Também já vai ajudar um pouco Que a pessoa querer tirar o chip E instalar o WhatsApp Em outro aparelho Isso aí vai te livrar De uma grande dor de cabeça Porque hoje em dia Eu mesmo já Mandei senha de banco Para casa Já mandei Código de De cartão De coisa errada Pelo WhatsApp Isso aí pode dar Uma grande dor de cabeça E É muito fácil Clonar um número de telefone Gente É mais fácil Do que você imagina E é perigoso Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Dá um joinha aí Se inscreva no canal Eu sei que é um assunto Bem aleatório aí Meio fora do contexto aí Mas É uma informação E eu acho que isso aí serve Para ajudar todo mundo E Desejo a todos aí Uma ótima quinta-feira Esse vídeo aqui Que eu gravei agora Hoje dia 15 de fevereiro São É 15 horas e 35 minutos Estou aqui na cidade De Lausanne Na Suíça E hoje é um dia bonito De sol E Tamo no inverno E um abraço Galera Espero que vocês Curtam Clica no sininho E compartilha esse vídeo aí Que vai ajudar Muita gente Pelo menos A gente tira esse golpe Da praça Passe essa informação Para os outros aí E repasse É de utilidade pública Compra a tia no Facebook Compra a tia Compartilhe no Whatsapp Mesmo E bota pra fevereiro Bota pra ver se nós Acabamos com esse golpe Que tá na praça aí Porque tá cheio de malandro Querendo se aproveitar E toma cuidado Vocês viram que é muito Simplesinho de fazer ali Um Não levei nem 20 segundos Para fazer o processo Basta você ter um e-mail E você ter uma 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 senha Que você não esqueça É fácil de fazer Vai ali nos configurações Depois vai em conta Verificação por duas etapas Digita a senha de seis números Depois você digita O seu e-mail E guarda Pronto Tá acabado É muito fácil Reveja o vídeo Se você precisar De mais alguma coisa Que é bem facinho Clica lá em cima Nos três pontinhos Em configuração Contas Verificação em duas etapas Senha de seis números O e-mail Confirma a senha Confirma o e-mail E pronto Acabou Valeu galera Obrigado aí Espalha aí Compartilhe que isso aí Pode ajudar muita gente Tá bom